Olá, você é um novo aluno? É bom te conhecer, eu sou Rosa, Manager de Serviços de Estudos. Vem comigo, vamos lá. E essa é a casa que eu estou ficando aqui em Queenston, é uma residência da escola, está meio bagunçada aqui na frente porque eles estão reformando, e eles estão construindo outra casa lá no fundo. Tinha uns cartazes ali, segunda-feira passada foi o dia anti-bullying aqui na Nova Zelândia, e todas as crianças vieram vestido de rosa. Eu já falei antes, eu não era o melhor aluno da escola, mas com essa vista... Os carros param sem você pedir. Agora eu tenho que esperar passar um carro. Agir naturalmente, estou atravessando a rua... Ele parou para mim. Agora é melhor eu parar de fazer isso, senão eu vou atrapalhar o trânsito da cidade. Olha o cara pôr dentro de paraglides, são 8 da manhã na segunda-feira. E hoje é o primeiro dia de aula aqui na Slack. Começa toda segunda-feira, então toda segunda-feira você pode vir e começar suas aulas aqui em Queenston. Primeiro dia você tem que ir na recepção falar com a Rosa, Olga ou quem mais tiver que vai ser muito simpática. Na recepção eles vão pedir seu passaporte para você ir com ela, prestear alguns papéis, fazer o teste e tudo mais. Agora eu vou mostrar como funciona de verdade. Olá, você é um novo estudante? Sim. Oi, você é um novo estudante? Bem-vindo, eu sou a Ana Rosa, Estudos Serviços Manager. Come-vindo-me, vamos lá para o estudo. Então, vamos lá para o estudo. O que vamos fazer é fazer o seu papéis. Vamos fazer o seu passaporte, visa, insurance e dois fotos. Então, vamos fazer um contato detalhes, signos de condições de enrolamento e um public trust form. E o public trust form é sobre proteger studentes. Então, vamos fazer o teste, e depois vamos fazer o orientação. Boa sorte! Eu sou o Diretor de Estudos. Eu vou estar olhando para você enquanto você está aqui. Então, você está listo para o teste. Então, este é o teste. Então, vamos ver onde você está com a profissão. Nós temos 100 perguntas, e isso vai focar na gramática. Você vai ter uma hora para fazer isso. Então, enquanto você está fazendo isso, eu vou chamar você um por um para falar comigo. Onde você está? Eu sou de South Korea. South Korea. Eu vou marcar o teste. Eu vou olhar para o teste da gramática. E eu vou colocar 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 o teste da gramática. Eu vou trazer todos um prazo. Então, vocês vão começar a dar uma aula para o teste da gramática. Então, eu vou colocar o teste da gramática. Então, vamos ver onde todos vamos hoje. Então, temos algumas pessoas do Brasil. Tailandia. South Korea. Colômbia. Onde você está, Cristiano? Argentina. E agora enquanto o pessoal está corrigindo o teste, eles levam todo mundo para dar uma volta na cidade e falar onde tem comida barata, onde é legal para comer, o café barato, o transporte público. Em geral, eles vão mostrar como a cidade funciona. E em todo lugar que você for aqui na Nova Zelândia, a água é de graça. Na verdade, fala que você pode abrir qualquer torneira na Nova Zelândia e tomar água, que ela é potável. Tá vendo o que esse povo tá fazendo aqui? Em qualquer, vai mostrar. Em quase todos os restaurantes na Nova Zelândia, você não pede a conta. Você levanta, vai para o caixa e paga. Que é o que eu normalmente faço no Brasil. E algumas pessoas me olham. Uma coisa muito importante também que vocês vão querer fazer no primeiro dia é comprar um chip de celular. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar sem internet, Instagram, Facebook, e-mails. Eu sei que não deveria ser assim, mas... So, it ranges from the $9 carryover combo through to the $49. And these combos just vary on how much data you want. So, from $250 for the $9 through to a huge 10 gigabytes for the $49. Just pop it in your phone, and you've got your own phone number, for at least, well, as long as you want it for. That's so wide, I need one. How much was that? Thanks for joining 2 Degrees Mobile. Easy as that. That's all. So, you're now connected to 2 Degrees. It's already working. Yeah, it's all working already. So, you've got that 2.5 gigabytes of data. Thank you, Alex. See you. Nice to meet you, man. So, it's about 5 minutes later, the internet is already working on my phone. It could be easy to do in every place, right? Thank you. Thank you, man. Thank you. And apparently, this place is Patagonia. It has the best hot chocolate in the city. And there's a marshmallow with a nice little bit of it together. If I was to describe the view for you now, I would say that I'm from the side of the school. I'm looking for the lake, several mountains, everything nevado on the top. It looks like a paradise. There's a guy playing the violin now. I'm going to turn the camera to you so you can see that it's not a lie. You know what I'm gonna say? You know what I'm saying? It's the place I'm where I am now, exactly, one minute and 27 seconds, from the school. Mas então é isso, depois que a galera almoçou, fizeram o tour pela cidade, 1h da tarde eles voltam e já tem aula até as 3h da tarde. E aí, você está tarde?